Oi meus amores, aqui é a Fab Fashion Mix pelo mundo, sou brasileira, moro na Áustria. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre Petróion. Fab, o que significa isso? Petróion aqui na Áustria são senhoras, são meninas que estão dispostas em ajudar, em cuidar crianças. Eu vou contar pra vocês, eu vou compartilhar com vocês vários sites onde você pode solicitar, onde você consegue e-mails, telefones de meninas que estão aí pra se ajudar como babás, estão aí como ajudar a cuidar as crianças. Então, vem comigo! Então, primeiramente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você é novo nesse canal, eu te convido com muito carinho, se inscrevam e também ativem o sininho. Assim vocês recebem em primeira mão os nossos novos vídeos. E também, deixe o seu like, deixe o seu gostei. Com isso, vocês me ajudam muito pra que esse vídeo seja alcançado por mais pessoas. Quando vocês deixem o seu like, o seu gostei, o YouTube entende que aquilo que eu estou passando aqui, aquilo que eu estou falando aqui é algo bom, não é algo desrespeitoso, é algo que ajuda muito as pessoas. Então, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês, eu vou compartilhar com vocês sites onde vocês podem solicitar ajuda quando vocês chegam aqui na Áustria com suas crianças, principalmente nós brasileiros, nós estrangeiros que viemos morar pra Áustria. A gente está aqui nesse país sozinhos, né? Eu e o meu esposo e minhas crianças, a gente não tem vovó, não tem titias, não tem ninguém pra ajudar a gente. Então, nós temos que, muitas vezes, pedir ajuda por esses sites que são pessoas que são extremamente treinadas e ajudam muito a cuidar as crianças. E é algo que realmente funciona muito bem aqui na Áustria, inclusive tem até senhoras que já são em pensão, né? Que são aposentadas, que trabalharam muitos anos em kindergarten, em spielgruppe, igual no Brasil, que são creches ou escolas, que aqui na Áustria continuam cuidando crianças privado. Então, assim, são pessoas que são registradas nesses sites, eles vêm na casa, tem senhoras que, assim, ó, se sentem sozinhas e elas gostam muito de cuidar crianças. Então, tem sites que eu vou passar aqui pra vocês, que você vai entrar lá, tem senhoras disponíveis que vêm até a sua casa e eles pedem o que você gostaria que eu fizesse com as suas crianças. Você quer que eu leve as suas crianças no parquinho? Você quer que eu leve as suas crianças na piscina? Você quer que eu leve as suas crianças no mercado? I'm Calvin. O que você quer, você pode falar pra elas e elas fazem com as suas crianças. E isso é algo muito legal e que funciona muito bem, porque, principalmente pra nós estrangeiros, que somos sozinhos aqui, que não tem vovó, não tem titia e que a mãe e o pai, muitas vezes, também querem sair à noite, jantar ou querem ir em algum lugar e não tem aonde deixar as crianças e podem solicitar, senhoras ou babysitter também, são meninas que vêm na casa, você paga pra elas por hora e elas vêm e ficam com as suas crianças duas horinhas, três horinhas, elas ficam na casa brincando, olhando filme, vendo desenhos, contando historinhas e, enquanto isso, você pode sair e são meninas, assim, ó, que você pode confiar, são realmente, é um site confiável, são pessoas que você pode trazer pra dentro da sua casa e você não precisa ter medo. Então, assim, é algo muito bom, que funciona muito bem aqui na Áustria. Eu conheço pessoas, eu tenho amigas que já solicitaram, inclusive eu tenho uma amiga minha que é do Uruguai, ela sempre vai com o marido dela andar de X, ou ela vai com o marido dela pra algum lugar durante o dia e ela solicita uma menina que vem na casa dela e as meninas já conhecem ela. Então, ela sempre pede a mesma e ela paga por hora e ela vem e cuida as meninas, ela leva as meninas no parquinho, enquanto ela sai com o esposo dela curtir as montanhas ou ela vai a algum lugar. Então, realmente é algo que funciona muito bem. Então, tem vários sites que eu vou passar pra vocês aqui, que são muito bons e também são extremamente confiáveis e você pode solicitar se você quer uma senhora de 30 anos, se você quer uma senhora de 60 anos, se você quer uma menina de 25 anos ou de 30 anos, tem tudo lá, a faixa etária, as idades que você pode solicitar e tem a localização, você pode se registrar e funciona muito bem. O primeiro site que eu vou passar pra vocês é www.petroyo.at Eu vou deixar também escrito aqui na descrição do vídeo, ali você pode solicitar petróleo, vão te ajudar a cuidar suas crianças. Tem mais um site que se chama www.familha.at Também vou deixar na descrição do vídeo pra você entrar, você pode clicar e você já vai ser direcionado diretamente pro site onde você pode tirar todas as suas dúvidas. E o último site que eu vou passar pra vocês é www.extrai.gov.at Também vou deixar aqui certinho na descrição que vocês podem ir lá e se registrar. Esses três sites que eu passei pra vocês trabalham com babysitter, trabalham com senhoras, onde você pode solicitar ajudas. Você, claro, você paga por hora pra elas vir e elas vêm até a sua casa. E mesmo aquelas mães que às vezes sempre estão com a criança no hospital, doentes, que ficam internados, elas também vão até no hospital. Elas também se revezam com a família. Se a família vai, tipo, a criança tá internada e precisava de duas pessoas ou três pessoas. Então, de manhã a mulher vai lá, a mãe, a tarde vai, a babysitter, a uma que você solicitou e à noite vai o seu esposo. Elas também trabalham dessa maneira. Elas vão em hospitais, elas vão até na sua casa. Elas vão aonde você precisa. Elas realmente estão disponíveis a te ajudar. E o legal é que se você solicitar a babysitter, você sempre pode pedir a mesma menina. E com isso as crianças vão conhecendo já e vão se acostumando. Então, é algo muito bacana, gente. Principalmente essas senhoras que estão disponíveis. Essas senhoras, senhoras, que estão ali, que gostam de crianças, que se sentem, assim, um pouco carentes e elas gostam de cuidar de crianças. E elas vêm e te ajudam e elas são muito queridas, elas são muito educadas. E elas levam as crianças no parquinho. Isso é algo, assim, que é muito legal, que, olha, assim, é algo que funciona muito bem. Os austríacos, por exemplo, eles pedem muita ajuda. Por essas babysitter, essas senhoras, eles solicitam que vêm. Elas são todas inscritas nesse site. É tudo bem organizado, bem confiável. Então, você não precisa ter medo que você vai estar pedindo alguém ali, que vem na sua casa e vai te roubar ou algo assim. Isso não acontece, tá, meus amores? É algo bem seguro. É algo que realmente é muito bem organizado. Elas são responsáveis. Elas são treinadas pra isso. E são sites de confiança que a gente aqui recebe pelo AMS. A gente recebe pelas Gmeide, pelo Spielgruppe. Se você vai lá e pede, Ah, eu precisava de uma senhora pra vir cuidar minhas crianças, de uma babysitter. E elas vão te solicitar esses sites que eu tô passando aqui pra vocês. Então, se você vier morar pra Áustria, se você vier morar pra cá e você precisar de uma babysitter, ou se você precisar de uma senhora, de alguém pra cuidar das suas crianças, às vezes em quando, ou cada sexta-feira, uma hora, duas horas, ou à noite, duas, três horinhas. Vocês podem se registrar nesses sites aqui. Vocês podem entrar em contato com as pessoas e elas vêm até a casa de vocês e vão ajudar muito a cuidarem os seus pequeninos, tá bom, meus amores? Então, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, deixe o seu gostei. Me siga também na plataforma do Instagram, lá eu compartilho muitos looks do dia, muitas lindas paisagens com vocês. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchus!